Deixa eu nunca despejar um dia Parabéns a você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns a você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Alguém me disse que está capando Não, não, não A luz não gosta de todo? A luz não gosta de todo? Eu gosto de olhar, tá? Só para ver, meu amor Não, para comer Não, para comer Não, para comer Não, é só para ver É só para ver Tchau 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 Tchau